e aí eu tenho convidado especial aqui para primeiro esta connosle também fala com sobre os e novo trabalho que tenho sido na mercado que apanha um speed incrível e nos Estados Unidos Portanto, antes de mais, ainda bem-vindo ao nosso convidado, Gomes DMG Music, de cima ele é conhecido como artista, portanto, bem-vindo à Novidade TV. Exatamente. Então, como é primeiro você salir conosco nesse programa? Você pode dar uma pequena biografia curta sobre Gomes como artista, como artista musical? Bom, para falar de Gomes, primeiro, não está a falar Gomes o Mundo de Trevesso, que tinha nome antes, que ele tinha nome de business. Então, hoje estamos no mercado como artista Gomes DMG Music. Uma pessoa simples, uma pessoa que tem que eu para entregar muito. Exatamente. Ok. Não sabemos, mas Gomes acaba de flebenda, de cabo verde, como homem de negócio. Mas como é que volta Gomes a ser um artista de música? Isso, talvez, não é mesmo que você não sabe explicar, porque se bem fala, é uma coisa que nunca tinha ideia, mas é uma coisa que ensunha. Um dia você escreve música e depois você canta. Não é sonho. Outro dia, uma manchegueta escreve letras, tudo que você ensunha com ele. De momento, em que uma Tim Alves, que nunca tinha esse número, não só um oi, esse número tudo, a rabina fala assim, a Miki hoje, música também para mim, mas eu digo que gostam de estunha com música. Outro dia, menos que um semana, já tinha música aqui no mercado. Um bom apresenta, Tim Alves, música, logo faz composição e Gomes canta. Fazer composição, tudo. Miki fazia composição. Depois me levou ele, ele fazia arranjo. Pronto. De lá no ano, até assim, em menos de um mês ou dois meses, quem tinha CD no mercado. Bom, não fala sobre... Não fala sobre... Não fala sobre CD, mas antes de CD, não sabia, mas Gomes faz singles. Antes de CD, sei, pensei em singles, por exemplo, com cheiro no vídeo. Não fala sobre o primeiro vídeo que Gomes faz de ser singles, que ele chama Lioa do Mato. Lioa do Mato é uma música que a pessoa, por isso que você fala, gosto nesse momento, que a pessoa que entende, talvez, Lioa do Mato. Ou tu, talvez, homens, mulheres, tu tá aqui, é esse que me encanta. Mas a história, o que você quer dizer, a história é de meu. O que você quer dizer, 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 o que você quer dizer Aquele vídeo é um bocadinho pertinente, é o primeiro vídeo que Gomes fazia e tem um bágio especial e tem um cenário especial. Naquele primeiro eu sabia que o público fica até pensando, mas Gomes, aquele bágio que eu fazia no vídeo, mas eu sabia como estava nele. Se alguém fica até falando, que ele é o chute, que ele é o vídeo, é brincadeira que está nele. Mas, depois, quando eu fazia outros vídeos, alguém já tinha a conclusão, mas de facto, aquele bágio é original. Pode falar um bocadinho sobre isso? Aquele bágio é assim, a pessoa simplesmente ainda ou é aquele bágio no princípio, e eu só ia nos dois vídeos, mas ainda tem tanta surpresa para o mundo, que o meu bágio é em estilo, a minha música é em estilo, tudo o que a gente faz é em estilo, por isso as pessoas que a gente consegue entender, para enquanto escaparam, para a gente entender quem que é Gomes DMG. Não fala sobre participação naqueles dois primeiros vídeos. Primeiro, Gomes faz a leoa do mato, depois tem canhões matando, pode elaborar sobre isso um bocadinho. Aquele leoa do mato, é o primeiro vídeo que eu fazia, ele é um single, ele é uma música que fica estando em CD, para o modo, quando eu fazia música, nunca fazia música para levar ele profissionalmente. É um sonho que eu sonho, depois de fazia, nunca pensava, mas tinha tantos mundos que estavam até seguindo a Gomes DMG. Mas, depois eu fazia aquele vídeo, lançando no mercado, onde quem tem participação de, quem tem participação de Suzy, encontra aquele, onde que encontra aquele, foi num lugar, que era num bar, contra aquele que foi na discoteca, se uma estaflame me está saindo na discoteca, me encontrou com aquela pessoa, mas encontrou com mim, num bar, aliás, que é aquele que me convidou para o vídeo. O Gomes lança Suzy naqueles primeiros vídeos. Então, de lá Suzy também tem um speed enorme, que depois de correr o tempo, as pessoas ficam tanto interessadas nela, que ensinam com alguém. More que gosto de Xink, lançá-la no mercado, depois teve seu sucesso naqueles primeiros vídeos. E, por acaso, essa menina foi educada comigo, que tem um mal de fala dela, porque é uma menina profissional. Quando eu ia no momento, naquele bar, no restaurante, estava lá cheia de pessoas. Mas, não vai diretamente, mas que Deus rebia, eu falei assim, que a menina também se ajude para ser artista. Não vai na ela, ele chega, e eu falei assim, ei, quem escondeu, para o bague no meu vídeo. Era só para baguear, mas quanto que não vem para fazer? Tchau, amigo, tchau, amigo, me bateu hoje, me tem um talento de cantar também. Não tinha aquela música, Cabo Matano. Depois, como todas as músicas, nunca põe ninguém para cantar comigo. Sempre me sou que está fazendo coro, me que está fazendo, eu cantando nós dois. tempos. Onde quem canta, a gente espera aquela música ali, mesmo que houve alguns patos negativos, mas aqui no jogo depois, viu-se que ia ter. É onde esse vídeo é o mais famado que ia sair dos Estados Unidos. Exatamente. Exatamente. Não, não. Tudo o vídeo de Gomes tem sido, não, para o artista que saiu de novo para a primeira vez, teve uma explosão enorme. Não, como a gente, que o primeiro subiu, pode falar mais que o artista já tem anos no mercado. Aquele segundo, foi com uma explosão incrível, que fala sobre canhões matando. Pode falar uma bocadinha sobre aquela letra, canhões que a letra é assim, como todo mundo sabe, a maioria sabe, o primeiro trabalho foi militar, depois a polícia. Então, eu olhava aqui violências, principalmente violência doméstica. Então, aquele dia, quando eu entro na minha casa, sempre eu penso em interesse, eu agradeço a Deus para a viagem que iam fazer e depois que iam regressar para casa. Consta que, logo a metinha, entra bem aquele músico na minha cabeça, bem aquela letra completa, tinha que parar para fazer para ele. Quando que iam fazer? É uma letra que pessoas, às vezes, que têm problemas familiares, se falam entre parentes, marido, mulher, namorados ou namoradas, eles acabam com o ódio daquela música para morrer. No momento, eles cresçam hoje problemas, que eu te aconselho hoje, validade que a música tem. Mas se as falam ou não para, para mim também, eu não tive problemas também, talvez, que a música te sirva para mim. Então, eu espero que toda a gente entenda aquela letra que é favorável para nós todos. Entenda... ... ... ... ... Deixá-lo nós ver dar em paz Nha ex-mongue Nha ex-marine Não só te pedimos só um favor Deixá-lo nós ver dar em paz O sabi-ma-me cubo, vivi que o tempo Namora de palmanha e de reinoide Mas o sabi-ma no cadá-la Nunca consegue entender companheira Manda bom filho Um filho é bonito Bonito, bonito Bonito, bonito Nunca consegui entender companheira Amor de quem não tem que insist Nunca consegui entender companheira Amor de quem não tem que insist Largando minha vida Saindo de nós ver Cão insisti, mas quis ver minha amí E a nós já não cansa de faz tentura E ao sabi-ma-nos no ter-nos amor O sabi-ma-nos amor era já Que nem quem nunca pode destruir E deixa-nos viver Cabo matan 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 Cabo Manhattan Deixe-nos viver a felicidade E Deus de Pono não nos morre Nunca vou cada namor Que parei carinho Deixe-nos viver É amor de verdade Deixe-nos viver É amor de verdade Cabo Manhattan 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 É aquele é quem gosta. Se a pessoa assiste o vídeo, automaticamente tem um ponto que tem que o olho ou para rir ou para crítico. Exatamente. Agora não fala sobre música, estilos de música. Tem vários estilos, mas no começo é para a primeira música de CD, em Catabriga Grátis. O que é isso? Catabriga Grátis era música que faziam. Então tem uma cozinha de inspiração de adultos. Adultos sabem o que é que fala, que meninos que não conseguem entender. Tem um pouco de barriga na sala, na quadra, na cozinha, ou mais. Mas eles entendem o que é que é que é que fala. Mas quando é tudo na música, tem o que é que é a música. Até a trancada na cacupada, tem a música. Essa pessoa, a Maria Ruia, sabe as letras, tem a música também. E a gente fazia, quando a gente fazia, foi na minha casa. Suzy estava, estava fazendo a cacupada para morrer. Suzy praticamente todo dia ou todo fim de semana, estava limpar a minha casa e cozinhava para mim. Que dia estava, está cozinhava, mas eu falei, você sabe uma coisa? Não sei fazer uma letra de cacupada. Muito bom. Quando a gente fazia, ele está cozinhando, não faz aquela letra de cacupada. Mas aquela letra de cacupada... Então foi ali que toma que bá colombês. Exatamente. Bom, agora no folio, tá bom? Os dois, o primeiro vídeo foi singles. Não tanto, Leoa do Mato e Canhoz Matan, sim. Mas no terceiro vídeo, eu começo a fazer o vídeo daquele CD. O nome daquele CD é Minha Vida. Minha Vida. Vou te falar um bocadinho sobre a inspiração que você aqui levou a gravar o primeiro CD, Minha Vida. O primeiro CD. O primeiro CD, se alguém, para a maioria de pessoas que já tem o meu CD, que já compra, graças a Deus. Para todas as pessoas que compram, te agradeço a Deus. Até hoje ainda está requisitado o CD. Obrigado para todas as pessoas que nunca têm a palavra. Mas o CD, essa história que está em Minha Vida, praticamente é a vida de Minha Mãe e a vida de Minha Pai. Se alguém olha o CD, talvez é mais em Conselho, mais em tenta reunir famílias. Para uma minha paz, é uma das pessoas que gostam de dar o Conselho. Mas já não tem os singles que me encantam, eles até mostram a mim, pessoalmente, como uma pessoa ativa, uma pessoa que gosta de fazer, a pessoa sabe, rir. É aquele que gosta. Se a pessoa está em Minha Vida, automaticamente tem um ponto que tem que olhar ou para rir ou para crítica. A minha hora que eu sei, é para sabora. A minha hora que eu sei, é para bebete. A minha hora que eu sei, é para pedir. A minha hora que eu sei, é para portei. A minha hora que eu sei, é para bebete, sabe, 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 sabe. A minha hora que eu sei, é para estudar, faz Brexit. meinen que eu sei, é para скорее de dar o objetivo de me hundrede, faz Brexit. Grita, 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 solta, 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 sol Não, 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 não Eu sou a sabora, sabora, sabora Mas que era não, mas que era não Eu sou a sabora, sabora, sabora Eu sou a sabora, sabora, sabora Sabora, 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 sabora Agora eu tenho fé, rita, 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 rita Solta, 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 solta Agora eu tenho fé, rita, 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 rita Solta, 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 solta Amigo, me que é louco, louco, louco Amigo, me que é louco, louco, louco Amigo, me que é louco, louco, louco Amigo, me que é louco, louco Amigo, me que é louco, louco, louco Amigo, me que é louco, louco, louco Amigo, me que é louco, louco Amigo, me que é louco, 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 louco Amigo, me que é louco, louco, louco Amigo, me que é louco, louco, louco Amigo, me que é louco, louco, louco A minha hora que eu sei, é pra saburar A minha hora que eu sei, é pra divertir A minha hora que eu sei, é pra curtir A minha hora que eu sei, mas deve saber Sabe, sabe, sabe A minha hora que eu sei, é pra divertir Sabe, sabe, sabe A minha hora que eu sei, é pra danca, já dura Mas salta, salta, mas salta, mas grita A minha hora que eu sei, é pra danca, já dura Mas salta, salta, mas salta, mas grita A minha hora que eu sei, é pra danca, já dura Salta, 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 salta A minha hora que eu sei, é pra danca, já dura Salta, 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 salta Não grita sabor, não grita sabor, não grita com a violência, mas que era não. Não grita sabor, não grita sabor, não grita com a violência, mas que era não, mas que era não, 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 não. Gomes Cafózin, não lançamento nenhum cabo ainda. Cosa é que é plano para o futuro? Tem plano para algum lançamento também? Ou como é que o público pode esperar de Gomes? Em princípio, a gente tem lançamento marcado. Se alguém sabe de Gomes, de Amigui, quando que lutou o jogo, porque não, 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 não. O que você faz? É claramente que no palco é muito mais louco. É claramente que no palco, os meus atores, meus atores, meus vídeos, são curtos. Mas antes do novembro, fala sobre lançamento, tem data marcada, se você pode partilhar com o público lá fora, nesse momento, quem é que participa no lançamento? Tem alguns dados que pode partilhar com nós? A gente está falando sobre o lançamento dentro da marca. Dentro da marca, a gente está falando, nesse momento, só dia que a gente tem. Na Rodale, a gente tem. Depois, a gente tem também. Dia de Rodale. Dia de Rodale, a gente tem março 7. Na casalauta, a gente tem que fazer tudo na marca, mas... ...a gente tem data, por exemplo, como a gente tem pessoas também para a Europa, a gente fala assim, que tantas pessoas que escolheram para a Europa e para o Cabo Verde, já pode saber a data que a gente tem ali na marca, a gente tem a marca. Como é que tem conflito? Exato. Tem março 7, abril 18, maio 30, junho 27, julho 25, que dia de Santiago, o santo da minha freguesia, aquele dia era uma bomba. A gente está fazendo na marca. Tem agosto 29, tem setembro 26, tem outubro 31, tem novembro 28, tem dezembro 12, que aquele é mais uma bomba para o aniversário da minha filha, aquele dia que eu sabia. É louco. Falando sobre, antes de terminar, que ele é a única coisa que a Suzy tinha na mente para perguntar, Gomes é conhecido como bom também no freestyle. Se não falar Gomes para fazer um curso ali de repente, para dar um freestyle para que a gente sonhe esse talento, o que é que Gomes está fazendo? Então começa assim... E aí E aí E aí E aí E aí e tem que se sente vídeo o artista émergā émigā éco-coco-coms o que come a Yoga o que É claramente que tem nada personal, mas que eu entendi mal. É claramente que tem nada personal, mas que tem nada personal. Eu tive uma conversa com o Gomes, de MG, para a primeira vez na Novidade TV, acho que é a primeira vez que se dá entrevista também, depois que começa a sua carreira artística no campo de música. Portanto, não te espero, não te desejo a Gomes, tchau, sucesso na sua carreira e que tudo continua sempre positivo e não te espero hoje o mais sucesso no futuro. Gomes, muito obrigado por estar ali conosco, por essa oportunidade e nos espero mais no futuro e também o seu sucesso. Nosso ali, obrigado a toda a pessoa que se apoia, obrigado e sempre cada apoio que nos dão, não tem mais e muito mais que apanhar para nós. E obrigado a todos e Gomes, de MG, está sempre conosco. Quem não esquece a Novidade TV, está tudo sábado, seja hora de tarde, terça-feira, nove e meia de manhã e quarta-feira, cinco horas de tarde. Ou através do internet, NovidadeTV.com e também NovidadeTV na Facebook. Ou NovidadeTV na Youtube. Não tem canal na Tudues, portanto, não se fica conosco. Tudues, portanto, não se fica conosco. O confundi-me, bobo está enganado, o confundi-me, bobo e tudo. Mas loco confundi-vo, loco confundi-vo. Antizami, era louca louca, baca louca, baca louca, baca louca, baca louca. Antizami, era louca, baca louca, baca louca, baca louca, baca louca. Antizami, era louca, baca louca, baca louca, baca louca, baca louca, baca louca. Antizami, era 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 louca. Obrigado.